Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, não tem como esconder a ansiedade, né? A Sony anunciou oficialmente o Playstation Showcase para dia 24 de maio Que é o que a gente estava esperando aí, a gente, eu digo a galera do Playstation E acredito que mesmo você de outra plataforma também, você está meio ansioso aí, né? Mas enfim, claro que a gente do Playstation está mais feliz com isso Porque ultimamente a sua notícia é ruim, né? E, bom, enfim, estamos esperando coisas boas aí E já começaram a circular diversas listas, né? De possíveis jogos que podem estar sendo mostrados no evento, datas, gameplays Então, tipo assim, eu vou passar essa lista Eu vou dar a minha opinião com relação a essa lista Tem outras listas aí vazando Mas a que mais circulou é essa daqui que eu vou passar para vocês, né? E na minha opinião, claro, se fosse só isso aqui de jogos importantes, né? Porque lembrando, vai ter os jogos da Sony mesmo Tipo, os AAAs, vai ter jogos de terceiro, parceiros, etc Vai ter jogos indies e também vai ter jogos de VR2, infelizmente Você pode aí criticar e falar Pô, mas, cara, e a pessoa que comprou VR? Pô, cara, sinto muito, cara É uma parada muito nichada E acho que a empresa, ela dá ênfase demais Dá importância demais a isso Sendo que, como eu falei, não vende nem 5% da base instalada E é ridículo o espaço que a Sony dá Para esse tipo de periférico, né? Que, por sinal, é tão caro quanto o aparelho Beleza, né? Mas vamos lá Vamos dar uma olhada aqui na lista E essa lista aqui, ela tá faltando muita coisa Pelo menos, do meu ponto de vista Mas ok, né? Vamos lá Mas tem muita coisa aqui interessante Que faz sentido Faz sentido aparecer Alan Wake 2 Que a própria Remedy já confirmou Que ele vai ser lançado em 2023 Então, ele sim, pode sim aparecer ali É um candidato fortíssimo A Sony sempre A gente sabe que a Remedy Ela, tipo assim Ela sempre teve um vínculo forte com a Microsoft Mas, nos anos pra cá Ela meio que vai estar trocando de lado, né? A gente sabe aí que O jogo, esse Alan Wake 2 aí E a Remedy, principalmente Ela vem se aproximando da Sony, né? Então, não é muito anormal Achar que pode aparecer aí no evento da PlayStation, né? E já com uma possível data Outro jogo também que já foi anunciado E faz tempo Que a gente não tem notícia nenhuma E sim, faz sentido É o Alan The Dark Ele foi anunciado um tempão E depois a gente não teve mais notícias, né? Ele também tá confirmado pra esse ano Então, é possível que ele apareça ali No evento da PlayStation No evento da PlayStation Isso não é nenhum absurdo Achar que ele vai aparecer Faz sentido aqui Outro jogo aí que Tava pra sair esse ano Mas aí Acho que a Ubisoft voltou atrás Enfim E pode aparecer no evento Assassin's Creed Mirage Que já vazou a porra toda do bagulho também Né? Então, é possível que ele apareça ali Com algumas novidades Outro jogo também que Literalmente sumiu do mapa Ninguém fala nada É outro jogo também que não tem nada Assim, não é exclusivo do PlayStation Mas pode aparecer no evento É o Avatar Frontiers of Pandora É outro jogo também que Tá uma bagunça total Ou seja, é complicado, né? Enfim Aí começa a chegar aqui Nos exclusivos Do PlayStation, né? E um jogo que Que pode aparecer Mas que não vai ganhar data ainda Aí eu não entendi Isso aqui que o site botou Se for isso Vai pegar muita gente aí De surpresa Uma surpresa negativa Que é o Death Stranding 2 Né? Que é possível que a gente Tava com a expectativa Que ele fosse aparecer E ganhar uma data Eu digo a gente No geral Não incluindo eu Que não joguei o primeiro Joguei pouco Joguei umas 7 horas Mais ou menos Né? Mas quem Zerou Ou até platinou o jogo Tava esperando algo a mais Né? Que ele fosse ter Ser mostrado a gameplay Com data Mas parece que vai ter Alguma coisa de gameplay Mas sem data nenhuma Né? É Isso aqui ficou muito forte Nesses últimos meses Que é um título Da franquia Castlevânia Né? É que tá tratando Como rumor Mas Cara Eu queria falar um pouco Eu da minha opinião Sobre com relação A Castlevânia Vou falar aqui Sobre o Castlevânia Rapidinho Antes de continuar A lista aqui Senão Eu não quero perder A minha linha de raciocínio O Castlevânia Cara Eu Tipo assim A gente sabe que é um rumor Não tem nada confirmado Mas O que eles poderiam trazer Do Castlevânia Cara Porque assim Se a gente pegar A franquia como todo É jogo pra cacete Do Castlevânia Né? É... A gente sabe que aqueles primeiros Eu não sei Eu não sei se eles fariam Um reboot Da série inteira Porque Aqueles jogos da série Do Do Nintendinho São bizarros A história Não tem o menor sentido Pra mim Se eles fossem fazer Alguma coisa Do Castlevânia Eu acredito que eles pegariam ali Ou Fariam um reboot A partir da Do Lord of Shadow Ali Ou Simplesmente Fazer algum remake Do Sinfonia da Noite Que é um jogo Que eu acho que é o jogo Mais amado De toda a franquia Castlevânia Né? Com os gráficos Parecidos com Desse jogo aqui O Blondstein Acho que Não sei Eu não sei o que pensar Comenta embaixo Que eu tô na dúvida Sinceramente Eu acho que De todos os jogos Que poderiam chegar Nesse evento E esse rumor Que é forte Junto com o do Metal Gear Que é mais forte ainda Mas o Metal Gear Ainda faz sentido O Castlevânia Sinceramente Cara Eu acho que não faz Menor sentido Trazer nenhum jogo Da franquia Castlevânia Continuação Reboot Remake Mas comenta embaixo Só tô dando a minha opinião Vamos continuar Continuando aqui Metal Gear Solid 3 Snake Eater Remake Ou Remaster Aqui tá Remake Mas pode ser um remaster também A gente não sabe Né? Isso é um rumor muito forte O Mortal Kombat 12 Ou Sei lá Aqui tá 12 Mas Parece que é um reboot Remake Do 1 Cara Uma bagunça total Mas Tudo bem A gente vai saber No próprio evento Que vai ser mostrado aí Da Neter Vem Studios Vai mostrar aí Mortal Kombat Pra gente aí Pragmata Da Capcom Também aí pode ganhar Uma data 2023 Silent Hill 2 Remake Esse eu acho que com certeza Vai ganhar alguma coisa Não faz o menor sentido Né? Não ter absolutamente nada Eu acho bizarro E o Wolverine Da Insomniac Games Deve ganhar Não data Mas alguma coisa Relacionada aí A gameplay Mostrar alguma coisa aí In game Já que o que foi mostrado na época Não era in game Eu senti falta de alguns jogos Que não tá ali na lista Né? Mas eu vou falar esses jogos aqui Que eu acho que possivelmente Deve aparecer Alguma informação desses jogos Que tem algum tipo de parceria Ou são até mesmo exclusivos Né? Da Sony É, vamos lá Acredito que aquele Rise of the Ronin Que é o jogo do Samurai lá Que foi Que foi oficialmente confirmado Que só vai sair pra nova geração Eu fiz até um vídeo Meio bolado Porque pô O jogo tá em desenvolvimento Desde 2015 Ou seja Ele tava sendo projetado Pro Play 4 Mas agora só vai sair Pro Play 5 Então é mais um jogo Que eu acho que infelizmente Aí não vai sair com O gráfico Ou com o estilo de gameplay De nova geração Mas vamos ver né? Posso tá cuspindo pro alto E eu espero tá errado Com relação a isso Ai meu Deus Eu fico até nervoso De pensar Mas vamos lá Acredito que também Deve aparecer alguma coisa Do The Last of Us Modo facções Que aqui não tá falando nada Né? E seria uma bomba Se eles mostrassem até mesmo Alguma coisa De The Last of Us Part 3 Isso aí eu já tô viajando Total na maionese Mas não custa nada sonhar Né? Outro jogo também Que poderia Tá chegando Que tem uma parceria Com a Sony É um tal Estelar Blade Não sei se vocês lembram lá Que é um baioneta De Taubaté Né? Isso aí também O pessoal despertou Uma certa curiosidade Não foi falado mais nada Né? E podia tá mostrando Alguma coisa do jogo Né? É... E... Eu acho que é isso Cara Eu acho que de Parcerias aí A gente tem que ver Tem aquele projeto secreto Lá Da Santa Mônica Que ninguém sabe O que é Né? Possível Talvez Poderia mostrar Alguma coisa Assim Um teaserzinho De uma possível Continuação Do Uncharted Né? Vocês lembram Daquela Daquela Daquele trailerzinho Propaganda da Sony Passando diversos trechos De jogos Da Sony Sim Mostra uma menina No estilo Uncharted Em uma caverna Assim Explorando Negócio de tesouro É... Sei lá, né? A gente não custa nada Sonhar com esse tipo de coisa Né? Mas Tá Também Poderia aparecer Alguma coisa Do tipo aí, né? Então Vamos ver Vamos ver Poderia mostrar Alguma coisa Da Capcom Por exemplo É... Separate Ways Né? Caminhos separados Da Ada lá A DLC lá A Capcom sempre teve Uma boa relação Com a Sony A Sony sempre mostrou Em jogos Da franquia Resident Evil Em seus eventos Né? Então Eu acho que Custa nada sonhar Que poderia chegar Mostrar alguma coisa Assim também Com relação a isso Né? De parcerias Né? Que ela tem parceria Assim com a Capcom Mas vamos ver Pessoal Eu vou deixar o link Na descrição Pra vocês estarem Dando uma olhada E cara Pode só listar Aí nos comentários O que que você acha Que pode chegar Que pode aparecer Aí no evento É... Bom A gente vai ficar só Especulando Essas coisas Né? Acho que provavelmente Cara Deve mostrar Infelizmente Eu espero que isso Não aconteça Porque eu vou ficar Muito fupistola Se isso acontecer Mostrar mais alguma coisa Do Final Fantasy XVI Porque eu não aguento mais Né? Já mostrou O que tinha pra mostrar E... Cara Acho que não tem mais Por que mostrar Coisas de Final Fantasy E eu vou ficar Muito puto Se isso acontecer Né? Mas... Fazer o que? Então eu acho que... Eu acho que... Se mostrar É simplesmente É sentar e chorar Mas enfim Bote sua lista Aí nos comentários Diga o que você acha Que pode aparecer E deixa o like Compartilhe E se puder Vou já estar Virar membro do canal Pra estar dando Aquela força extra aí Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis